Eu tinha medo de encontrá-la O tempo que me abriu os olhos, me fez despertar Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar O tempo que me abriu os olhos, me fez despertar Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar Nosso romance acabou, se não passe de mágica Fomos personagem dessa história trágica Fomos namorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem, do que ficar com E amar foi um erro, acabar foi bom Quem ama por dois, padece por três Eu tenho, eu tenho emendado as juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu tenho emendado as juras que você quebrou Para não A vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Pra quê? Se estamos novamente livres, em novo endereço Toda liberdade, enfim, tem um preço E eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha minfa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eu Você não é mais minha minfa, nem eu sou seu Deus Só não, mas tudo bem E a gente partiu dividindo nós por dois eu Você, você, você Você não é mais minha minfa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eu Chora, sanfona E coisa boa é o amor, né? Às vezes não dá certo, mas quando dá é uma beleza Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Se estamos novamente livres, em novo endereço Toda liberdade, enfim, tem um preço E eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha minfa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eu Você não é mais minha minfa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eu Comigo, galera Você não é mais minha minfa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eu Você não é mais minha minfa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eu Eita coisa boa, é um shotinho puladinho Pegue seu amor e arrocha Que vai ter muito shot hoje aqui Eita coisa boa, é um shotinho puladinho